Vai pessoal, atenção aí ó Pessoal, então eu tento fazer um filtro aqui ó Com essa garrafa PET aqui ó Fiz um filtro, beleza? O que eu vou fazer agora pessoal? Eu vou dissolver um pouquinho Eu vou dissolver um pouquinho Um pouquinho, vou dissolver um pouquinho de cálcio Na água, óxido de cálcio ó Aqui no pó, no Corinthians, né? Viu o Corinthians aqui ó Beleza? Então eu vou dissolver um pouquinho na água Continua aí Vou dissolver esse cálcio né Óxido de cálcio, chamado de cálcio virgem Nossa, a fumaça Pessoal, dão uma olhada aqui ó Vocês perceberam? Óxido de cálcio é C-A-O Tá bem turvo né? Tá bem turvo, C-A-O mais água Óxido básico é uma A2A Mais A dá uma básico, vou escrever já na lousa Certo? Só que tá muito turvo Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou filtrar pra clarificar Eu vou filtrar um pouco isso Tá certo? Então eu vou filtrar Eu não mego esse filtro Nessa garrafa Então eu vou filtrar Pegou bem? Vou colocar uns pouquinho d'água aqui Só que aqui rolou Joinha? Então o que eu vou fazer? Pessoal, essa cor é chamada turva É uma turvação em química Cor turva Então eu vou filtrar isso aqui Pra clarificar, clarear um pouquinho Tá joia? Beleza? Então meninas, ó Nós cantamos Óxido básico é uma A2A Mais A Vai dar uma base, ó Então se é O 1, 2A Óxido básico Mais A vai dar uma base Olha aqui O cálcio vale 2 mais Olha aqui na lousa O cálcio vale 2 mais Qual base que vai dar aqui? Se você olhar aqui Você não consegue colocar de lado O cálcio vale 2 mais Beleza? Então você tem que dominar Óxido básico é uma A2A Mais água para uma base Qual que é a base que está aqui? Dois Vai galera Base é hidróxido Você tem que colocar OH- Então é uma base Coloca outro Por que outro, galera? Porque vai equilibrar, né? Não lembra disso ou não? Tranquilo? Então o que é o que é? C-A-O Óxido básico é uma A2A Óxido básico é uma A2A Óxido básico é uma A2A Mais A água para uma base C-A-OH2 Olha aqui Só que eu coloquei o óxido de cálcio na água Vocês viram? Dá para pegar ela longe lá no cantinho lá? Está filtrando? Beleza? Beleza? Então vamos voltar E agora, ó O que formou? C-A-OH2 é essa coisa Gente, olha aqui em quinta A realidade é essa, ó A realidade é essa, ó A realidade, ó Lá O que está acontecendo lá? Então você tem água Essa parte aqui é água Óbvio Água Certo? Olha aqui Água Dentro lá você tem, ó C-A-2 Mais Acoso Você tem OH- Acoso Você tem Outro OH- Acoso Beleza? Então Está sendo filtrado lá Então tem C-A-2 Mais acoso Que é o recipiente E OH é OH- Acoso Tranquilo ou não? Tranquilo Beleza? Aqui, ó Meninos Você concorda, então Que aquele filtrado Que está lá? Aquele filtrado É hidróxido e cálcio Ó Hidróxido e cálcio Já mostrei Lá você tem E os cálcio E os H- Beleza? Já já coloca A fenotelina Para você ver Já já coloca A fenotelina E aí, galera Eu quero reagir Se eu reagir Ó Ácido mais vaso Sal mais água Ó Base mais ácido Sal mais água Certo? Certo Então é o capítulo 15 Só que eu não quero colocar ácido Vou colocar um óxido ácido Um óxido ácido Então eu vou jogar lá Ó O cálcio Você perguntou, né? Óxido de carbono Dióxido de carbono CO2 Esse aqui é um óxido Ó Esse aqui é um óxido Ácido E vou provar Que ele é ácido Certo? Vou provar Que ele é ácido O que vai acontecer? Ó O CO2 Vai injetar Na solução Vai injetar Na solução O que vai formar? Olha aqui O cálcio Olha aqui O cálcio é dois positivos O cálcio é dois positivos Olha aqui Qual que é o negativo? Se você olhar aqui Vídeo, pessoal Você não consegue ver Ó O H Do CO2 Você não consegue saber Qual que é o negativo aqui Certo ou não? Você não consegue Só que aí O CO2 Ó Pegou aqui? CO2 Olha aqui Ele vai reagir Isso assim na frente Ó Olha aqui Eu vou jogar CO2 Na água Olha aqui na lousa Para jogar CO2 Na água O que vai formar? O que vai formar? H2 H2 CO3 O 2 está aqui CO3 Lá de 2 menos Como é que chama Esse ânimo aqui? Se você olhar na tabela Esse ânimo chama Carbô 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 Na água Então ó Olha para jogar o CO2 Lá dentro Para jogar o CO2 Ele reage com água Para o H2 CO3 Esse CO3 Que vai me interessar Aí ó Esse CO3 aqui Que vai entrar aqui Então vai entrar aqui O CO3 2 menos Ele vai entrar aqui Fica assim ACO3 Mais H2O E com o passar do tempo Com o passar do tempo Ó Com o passar do tempo Esse ACO3 É um precipitado É um precipitado É um precipitado amarelo Tá? Com o passar do tempo Você vai notar Que isso daqui É um precipitado No caso aqui Vai ser branco Só uma trampa Beleza? Agora a gente vai fazer Com o passar do tempo Tranquilo? Tranquilo Aqui pessoal Ó Ó Nós estamos filtrando aqui Para tirar Um pouco Dessa cortura Vou planificar um pouco Mas aqui dentro Aqui Eu continuo tendo E aí Se é água mais mais E eu sou H- Tá rápido? Tranquilo? Ó Pessoal Pessoal Poxo básico Coloquei então Recantulando Ó Poxo básico É um A2A Mais água Dá uma Base Potencial H2 Aqui Vai lá Foco Vem foco Olha só Com o final Ficando ainda Fica vermelho Fica base Hidróxico Nós já sabemos disso Ó Jói? Fechou Beleza Agora é o seguinte Agora Eu vou injetar Aqui agora Meninos Ó Hidróxico Calça Cozbo Tá aqui Ficou vermelho Que base Hidróxico Vou injetar CO2 Agora Cáscara Carbônica Vai formar Carbonato De calça Presquitado E água Vou passar Do tempo E esse presquitado Eu mostro Depois pra vocês Já E aí Turma Vou injetar CO2 Vamos arrumar CO2 Ó Que clássico Onde eu vou arrumar Só Passou Só pra Aí garoto Só pra Só que aí Eu preciso de dois Aqui Cobaias Quem vai soprar O de lá E de cá Quem vai Vamos começar Na iguais Carbos Vem cá Essa bola Um clima É pra soprar É pra soprar Viu Ela Sopra 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 Bote romântico É bagunxar É bagunxar Que bagunxar É bagunxar Aí Ele já não tem Mais um Qual a próxima Isso É É É É É É Não para de soprar que está ficando mais claro agora. O Miguel, você está bem? Olha, está ficando mais claro. Acho que agora naturalizou, não naturalizou? Já está bom, Miguel, eu acho. Agora foi. Neutralizou. Então, CO2, CO2, CO3, neutralizou a base. O que tem aqui agora? Um pequeno excesso de ácido carbônico. CO2 também, um pequeno excesso de ácido carbônico. Tá? Beleza? Então... Neutralizou. Com o passar do tempo, vai formar o precipitado aqui. Deixa eu pegar para você ver o precipitado. Você viu o precipitado? Com o passar do tempo, pega aqui, olha o precipitado. Deu para pegar? Precipitado branco. Com o passar do tempo, vai formar para o passar do tempo. Beleza? Certo? Certo. Então, aqui eu tenho um excesso de ácido, né pessoal? Ácido carbônico. Se eu jogar o fenófito da leína... De novo, senhor. Por que que ela não mudou de cor? Ué? Vai, fazendo a revisão final. Por que que ela não mudou de cor? Tá com gás carbônico. Por que? Aqui eu tenho ácido carbônico, né? E fenófito da leína tem que colorir o ácido. Percebeu ou não? Certo? Agora, se eu jogar mais pó... Não. Entendeu? Se eu jogar mais um pouquinho de pó... Foi. Ó. Não. Se eu jogar mais óptico básico, né? Que é forma base... Ó. Aí, se você quiser repetir o processo tudo de novo, você faz. Mas eu tô fora. Obrigado. Beijo.